E aí pessoal, bem-vindo a mais uma aula preparatória de química orgânica. Na aula de hoje vamos falar sobre polímeros sintéticos. O objetivo da nossa aula é que você entenda um pouco sobre o que são polímeros sintéticos, entenda os diferentes tipos de polímeros sintéticos e quando cada um é utilizado, um pouco dessa propriedade de cada um, que você estenda a relação entre os polímeros sintéticos e a poluição, que é um tema muito abordado na prova do Enem. E ao final a gente vai fazer duas questõezinhas do Enem, justamente falando sobre a questão de lixo e polímeros sintéticos. Então, os polímeros sintéticos, eles vieram a ter seu crescimento, seu auge, no século XX. Sua produção expandiu principalmente porque o avanço tecnológico permitiu que abandonasse algumas técnicas mais arcaicas e entrasse em uma metodologia mais industrializada. Então, a produção de alguns materiais deixou de ser artesanal e passou a ser uma produção principalmente industrial. O plástico é o seu principal representante. Na verdade, seria os plásticos, já que não existe só um tipo de plástico. E cada plástico possui sua propriedade específica, o que é de grande importância para os diferentes usos que eles vão ter. Então, a existência de vários tipos de plástico permitiu que alguns materiais que eram utilizados, tanto a extração de matéria-prima da natureza, vamos dizer assim, como a obtenção de matéria-prima animal, passassem a ser utilizados apenas o plástico. Certo? Aí a gente tem como exemplo o pente, a escova de dente, o teclado de piano e roupas, entre outras. Algumas vantagens foram obtidas. Quando eu falei de diversos tipos de plástico, cada plástico, ele meio que tem um uso, uma aplicação específica. E aí está relacionada a maleabilidade, a durabilidade, algumas características que o plástico precisa ter para ter o seu uso. Como a gente sabe, um plástico que é utilizado em uma sacola, não é o mesmo que vai em um cano de PVC, e também não é o mesmo plástico que compõe o poliéster que está presente nas roupas. Certo? Uma variedade dentro das características desejadas. A gente tem diversos exemplos disso, por exemplo, o teflon, o nylon, o poliéster, o baquelite. Então, a quantidade de produtos que utiliza o plástico é bem grande. São polímeros... Então, o que são polímeros? Os polímeros sintéticos são justamente polímeros, que são longas cadeias feitas de monômeros, que são pequenas unidades repetidas, e sintéticos, já que eles não são de produção natural. Eles são produzidos artificialmente, geralmente em laboratórios e indústrias. Aí a gente tem três categorias de polímeros sintéticos. Os polímeros de adição, os copolímeros, e os polímeros de compensação. Os polímeros de adição. Os polímeros de adição são os mais simples. São justamente aqueles representantes que são exatamente igual que a gente define de polímero. Eles são monômeros, pequenas unidades repetidas centenas de vezes. Esses exemplos simples, mas eles são de grande utilidade e tem uma ampla gama de produtos que são justamente polímeros de adição, como o polietileno, o polipropileno e o cloreto de polivinila, que é o PVC. Além de outros tantos compostos, esses são apenas alguns representantes desse grupo, mas esse grupo possui uma ampla gama de produtos que são aplicados em diversos contextos. Esses aqui que eu disse, por exemplo, eles são utilizados em objetos de plástico, em canamento, o PVC é muito conhecido por isso, diversos objetos de plástico, tanto recipientes que são descartáveis, como recipientes que são utilizados a longo prazo. Os copolímeros, eles são utilizados dois polímeros, perdão, eles são feitos com a utilização de dois monômeros. Então, você tem um monômero que possui aquela característica específica, outro monômero que possui sua característica também específica, aí você vai juntar os dois, aí a partir do momento que você juntou os dois, agora você tem vários anéis do seu polímero, composto por esses dois compostos, aí a gente tem como um dos representantes mais relevantes, as borrachas sintéticas. E por fim, os polímeros de compensação, são obtidos a partir da reação de dois monômeros. Então, a gente tem dois monômeros, esses dois monômeros vão reagir entre si, vão produzir uma outra substância, mais simples, por exemplo, a água, e aí a gente vai ter um outro produto. A gente tem como representante dos polímeros de compensação, o poliéster, o nylon, o Kevlar, e por aí vai. E com relação ao lixo? O lixo é um problema prático, resultado do aumento da produção de polímeros. Desde que a gente começou a produção dos polímeros sintéticos, a produção só vem aumentada, porque o plástico está presente tanto em materiais de longa duração, por exemplo, celulares, computadores, televisores, e por aí vai, mas ele também está presente em materiais de curta duração. Então, tipo, tanto aquela sacolinha descartável que é dada no supermercado, como brinquedos, como também outros objetos até muitas vezes mais simples. Por exemplo, aquele plástico que vem embalado no seu celular, então ele está presente em diversos pontos do nosso cotidiano, se prestarmos atenção, e ele precisa de um destino. E já foi observado que apesar do plástico poder ser reciclável, alguns desses tipos de plástico podem ser recicláveis, a quantidade de reciclagem ainda não equipara a quantidade de lixo que provém do plástico, a quantidade de descarte que tem do plástico. então eu venho trazer um dado bem interessante sobre isso. Um braço da ONU, um setor da ONU, no site da ONU Brasil, nesse ano de 2017, informou que anualmente são descartados cerca de 8 milhões de toneladas de plástico no mar, e que esse material compõe 90% do total de lixo jogado no oceano. Então, a partir disso, você já pode mensurar quanto de lixo é jogado no oceano, para você ver quão grande é essa produção. Agora vamos dar uma olhadinha em uma questão do Enem, para elucidar um pouco do que a gente viu. Com o objetivo de substituir as sacolas de polietileno, alguns supermercados têm utilizado um novo tipo de plástico ecológico, que apresenta em sua composição amido de milho e uma resina polimérica termoplástica, obtida a partir de uma fonte petroquímica. Nesses plásticos, a fragmentação de resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes letra A, dissolvem-se na água, letra B, absorvem água com facilidade, letra C, caramelizam por aquecimento e quebram, letra D, são digeridos por micro-organismos, decompositores, letra E, decompõem-se espontaneamente em contato com a água e gás carbônico. Como a gente pode ver aqui, devido à alteração que esse polímero sofre, e como já foi dito justamente no enunciado, nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes. Então, a gente já está elucidando um processo de conversão. Geralmente, os micro-organismos têm dificuldade de degradar polímeros, devido às suas enzimas específicas. Então, como a alteração dessa resina, em unidades menores, são justamente, letra D, são digeridos por micro-organismos decompositores. Devido à sua decomposição, fica justamente mais fácil quebrar, Agora daremos uma olhadinha em mais uma questão do Enem. As sacolas plásticas são utilizadas em grande quantidade no Brasil, por serem práticas leves e de baixo custo. Porém, o tempo necessário para que sofra degradação nas condições de meio é de, no mínimo, 100 anos. Com o intuito de reduzir o impacto ambiental desses produtos, as sacolas biodegradáveis foram introduzidas no mercado. Essas sacolas são confeccionadas de material polimérico que confere a elas as características que as torna biodegradáveis. Qual característica das sacolas biodegradáveis o texto faz referência? Letra A, elevada massa molecular do polímero. Letra B, espessura fina do material que as constitui. Baixa resistência aos líquidos nas condições de uso. Letra D, baixa resistência ao ataque por micro-organismos em condições adequadas. Letra E, a ausência de anéis aromáticos na estrutura de polímeros usados na confecção das sacolas. Já é importante destacar que o que diz na questão que se refere à questão aos enunciados, as opções A, C e E, são características que não são ditas anteriormente no enunciado. Enquanto as opções B, espessura fina do material que as compõem, no caso é a característica que foi mencionada antes, mas não está relacionada às características de sacolas biodegradáveis. Então, analisando, a gente pode ver que a resposta mais correta seria a letra D, baixa resistência ao ataque por micro-organismos em condições adequadas. Já que é justamente essa característica que torna esse material biodegradável. as referências utilizadas na nossa aula. Obrigado por assistirem. Comentem caso tenham alguma dúvida aí e sigam para ficar sempre atualizados sobre novas aulas. Ah, avaliem o curso.